Boa chegada do Rafael Lopes, tentou passar pé esquerdo, bateu! GOOOOOOOL! É do Atlético! Rafael Lopes com a número 11. Ele bateu forte no canto direito do goleiro Fernando Henrique, que quando foi já era tarde. Belíssimo chute, a bola bateu na trave e entrou. 35 minutos, primeiro tempo. Um para o Atlético, gol do Rafael Lopes com a número 11. Zero para o Fluminense. Roger, na linha de fundo, grande jogada do Roger, olha o cruzamento, desvio de cabeça! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Bonita jogada do Roger, pela esquerda, partiu o cruzamento, Ramon meteu a cabeça na bola. Ela foi no canto, um para o Fluminense, um para o Atlético. Tá aí a repetição!